Oi gente, eu sou a Analia e hoje eu vou fazer uma jantinha bem fácil, bem simples, mas muito gostosa. Eu vou fazer filé de tilápia, a milanesa, tá? E pra acompanhar vou fazer também uma batata assada. Ela tá aqui lavando de molho, pra que eu tenha que lavar muito bem, que eu vou fazer ela com a casca. Então, eu já mostro pra vocês como é que eu faço. Aproveita, já se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações, tá bom? Vamos lá assistir? Tá gente, eu coloquei a batata aqui pra cozinhar com água e sal, tá? Um pouco de sal. E não pode, ela não pode ficar muito cozida não, tá gente? Ela tem que ficar um pouco assim mais resistente. Cozida, mas assim um pouco mais durinha, sabe como é que é? Pra ela não ficar desmanchando, tá? E aqui eu tô fazendo o arroz pra acompanhar, tá? Aí daqui a pouco eu volto na hora que eu for mexer no filé de tilápia. Aqui, gente, a batata já cozinhou e eu já escorri a água. Aí eu peguei esse... essa... como é que chama isso aqui, gente? Esse marinex aqui e... Botei um pouquinho de azeite. Bem, gente, a batata já cozinhou. É... eu tô colocando já aqui nesse marinex aqui. É... eu untei o fundo aqui com um pouquinho de azeite, tá? Aí agora a gente pega e coloca todas aqui. Eu gosto de fazer essa batata com aquela batata bem pequenininha, do tamanho dessa daqui, sabe? Com a minúscula. Mas eu só encontrei dessa aqui, desse tamanho. Mas vai dar certo também. Fica bem... eu gosto bastante. Você vê que ela cozinhou, mas não está se desmanchando, tá? A casca tá toda inteirinha, tá? Então agora eu vou colocar todas aqui e vou... É... já volto pra... pra gente continuar. Então, gente, agora... Pega um pouco de azeite e joga em cima das batatas, tá? Lembrando que ela já foi cozida com sal. Aí... A gente usa... É... coloca orégano por cima dela. Ela é bem simples, gente. Eu acho muito saborosa comer batata desse jeito aqui. Essa mesma receita... Esse mesmo jeito aqui você pode fazer com a batata, a cenoura e o chuchu. Mas só que descascado e levemente cozido, igual tá essa aqui, sabe? Aí você faz a mesma coisa. Essa aqui eu vou fazer só com batata e com a casca. E fica também muito saboroso com a batata, a cenoura e o chuchu. Qualquer dia desse eu vou fazer pra vocês verem. Aí agora eu vou cobrir com papel alumínio e levar ao forno. Bem, gente, antes de colocar a batata no forno, eu temperei aqui o filé de peixe. Eu temperei com alho. Ó, pra essa quantidade aqui, acho que são seis filés. Eu coloquei dois dentes de alho, sal e um pouco de pimenta do reino. Aí agora eu vou espremer o limão aqui. E vou deixar ele ficar aqui dez minutos. Aí eu vou começar a fritar, tá bom? Passar na farinha de rosca, no ovo e depois na farinha de rosca. Geralmente a gente passa primeiro na farinha de trigo, depois no ovo e na farinha de rosca. Mas como eu não tenho farinha de trigo hoje, eu vou passar na farinha de rosca, ovo e farinha de rosca. Então eu volto já, vou deixar ele entrar esse temperinho aí, aí eu já volto. Aqui, pessoal, já está a minha batata, já cobrir com papel alumínio. Agora eu vou levar ao forno por quinze minutos, tá bom? Tá, até já. Aqui eu já coloquei o óleo na panela. Eu gosto de fazer numa panela funda, gente, até pra não ficar espirrando muito óleo no fogão, tá? Aqui eu já coloquei, passei aqui primeiro nessa farinha. Aí aqui está o ovo. Eu bati dois ovos, um pouquinho de sal e um, assim, um pouquinho de leite. Eu gosto de colocar um pouquinho de leite. Aí agora eu mergulho ele aqui, passo ele nesse ovo. Ó. Aí agora eu venho e passo de novo nessa farinha. Tá ruim que eu tô segurando o celular. Aí com o óleo bem quente, a gente, nós vamos colocar aqui pra fritar. Eu acho que já escantou bem, vamos ver. Tomara que sim. Eu vou fritar de um a um, tá? Pra ele ficar bem sequinho. Aí eu volto agora quando tudo estiver pronto. Aqui, gente, como a panela é grande, eu coloquei dois. Aí eu vou te dar uma dica. Quando você, esses dois aqui fritar, tipo assim, fritou, né? Antes de você colocar outro, você espera uns dois minutinhos pra ele aquecer de novo. Ficar bem quentinho, aí você coloca outro, tá bom? Aqui, gente, eu já tirei esses dois. Aí agora o que é que eu faço? Como eu tirei agora, eu vou esperar esse óleo voltar, ficar bem quentinho de novo. Pra eu colocar outro filé aqui. Tá? Pra ele não ficar modo em cima, pra ele ficar bem sequinho. Bem, gente, eu fiz em pouca quantidade. Só foram seis filés, né? Pra essa quantidade de óleo. Se você for fazer muito, tipo assim, como tá aqui agora. Aqui eu já tô terminando. Se você ver que tá em pouco óleo, então você, quando você tirar os que já estão ficando, você coloca mais óleo, espera esquentar de novo, ficar bem quente. Aí você continua a fritura, tá? Eu já vou finalizar aqui, já vou virar esses daqui. Criou essa espuma aqui. Mas eu acho que é assim mesmo. Então agora eu vou virar. Eram seis filés grandes. E eu dividi assim, ó. Dividi em pedaços, assim, na metade. Porque senão o tarrafo ia ficar muito grande e ruim pra virar. Agora eu vou esperar de terminar de fritar. E vou colocar lá no papel toalha pra absorver a gordura. E eu já mostro com vocês. Pra vocês. Aqui, gente, a minha batata já tá pronta. Ó, ela fica assim. Tá? E aqui tá o meu peixe. Meu filé de tilápia. Você pode decorar ele com limão, tá? Eu não vou fazer isso. Você pode cortar aqui. Eu cortei separado, mas eu não vou colocar em cima. Porque nem todo mundo gosta de limão, né? Então, assim, você pode decorar assim ao redor, ó. Com rodelinhas de limão. Tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima! E até a próxima! Vamos lá.